Olá, a minha dica para o Casemid de hoje é momento romântico na pista de dança. Porque o que acontece? É natural que na pista de dança, uns amigos puxam para um lado, os amigos puxam, o casal se separa, porque abraçam um, conversam com o outro, e aí fica faltando aquele momento de festa, de alegria, que está o casal ali no meio, transmitindo amor, se beijando, se abraçando, e essas fotos ficam incríveis. E é legal a gente chamar atenção para isso, para que vocês percebam e fiquem juntos. Casamento vai para o casal ficar junto, para a gente registrar esse momento e essa alegria, e esse amor unidos ali. Pista de dança, com carinho e amor é nota mil. Um beijo, essa é a minha dica do Casemid para hoje. Casemid TV.